Música Hoje eu vou ensinar uma receita de uma esfirra trançada, vocês vão amar essa receitinha de hoje, vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje vou estar fazendo esfirras, uma receita muito simples e fácil da gente estar fazendo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Para essa receita vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 0,5 litro de leite, 1 colher de sopa de sal, 3 colheres e meia de fermento para pão, 1 ovo, 8 colheres de açúcar, meia xícara de polvilho doce e 8 colheres de óleo. E agora vamos para o nosso passo a passo. Eu vou estar colocando primeiro o ovo, o óleo e o açúcar. Vamos mexer. Agora vou estar colocando o fermento. Agora vou estar acrescentando aqui a farinha. E aí vamos mexer aqui. Agora vou estar acrescentando o polvilho doce. O sal. E mexer mais um pouquinho. Agora vou estar colocando aqui o leite. Eu não vou colocar todo. Vou colocar só uma parte. Aí eu vou deixar um pouquinho, olha. Para a gente ir acrescentando de acordo com o que necessitar aqui na massa. Agora eu vou estar mexendo com a mão, tá bom? Então, a gente vai ter que mexer com a mão agora, desse jeito aqui. Aí eu vou estar acrescentando aqui o restante do leite. A massa já está no ponto aqui da gente salvar ela, olha. Já está desgrudando aqui do fundo. Ela vai ficar desse jeito, olha. Vocês têm que fazer aqui ela desse jeito. Até que ela solte totalmente aqui da vasilha e da mão da gente também. Esse é o ponto que a gente pode levar ela para a bancada e a gente sovar ela. Agora vamos sovar ela. Agora eu vou estar colocando um pouco de farinha aqui. Para a gente levar a nossa massa para a bancada. Agora a gente vai estar sovando ela por uns 10 minutinhos aqui. Desse jeito aqui, olha. E com a massa maravilhosa da gente trabalhar com ela. Muito boa mesmo. Ela não está grudando mais na mão. Ela já está no ponto muito bom. Pronto, pessoal. Já sovei a massa. Ela fica uma massa bem lisa, olha. Ela fica uma massa maravilhosa mesmo. Agora a gente vai estar colocando ela para fermentar, tá bom? Ela fica muito maleável, olha. Fica muito boa da gente estar mexendo com ela aqui, olha. Só mostrar a vocês como ela fica, olha. Uma massa maravilhosa de mexer com ela. Olha isso. Agora eu vou estar colocando aqui para fermentar por 40 minutos, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Pronto pessoal, já passou os 40 minutos. Agora a nossa massa já fermentou, olha como ela cresceu. Agora a gente vai fazer isso para ela voltar ao tamanho normal, tamanho dela. Para a gente estar dividindo ela aqui, para a gente fazer as esfihas. Vou estar retirando ela aqui. Vou colocar um pouco de farinha na bancada. E vou estar dividindo ela aqui daqui a pouco. Vou só dar uma salvada aqui nela. Salvar um pouquinho. Só para tirar o ar. Pronto. Agora eu vou estar cortando ela aqui, ao meio. E essa outra parte aqui, eu vou estar dividindo também ao meio, para a gente fazer as esfihas. Eu vou estar dividindo ao meio novamente. Vou estar reservando ela aqui também. Agora eu vou estar dividindo ela aqui, desse jeito aqui, olha. A gente vai estar dividindo mais ou menos desse tamanho. E a gente vai vendo aqui o tamanho. A gente vai fazendo assim, olha. Aí vai dividindo. Pronto. A gente vai dividir desse jeito aqui, olha. Vai dar sete, como eu falei. Aí a gente vai estar abrindo todas elas. Agora eu vou estar abrindo aqui a massa. Vou colocar um pouco de farinha. Eu vou estar abrindo aqui com o rolo a massa. Agora eu já abri a massa, olha. Fica desse jeito aqui. Aí agora eu vou estar cortando aqui, bem na linha do meio. Desse jeito aqui, olha. Na linha do meio. Agora eu vou estar cortando aqui, olha. Mais ou menos aqui, um espaço. Para a gente dar. Agora, nessa área aqui, eu vou estar colocando o recheio, olha. Desse jeito aqui. Vou só arrumar aqui o recheio direitinho, olha. Aí eu vou estar colocando o recheio desse jeito. Aí eu vou virar aqui a massa em cima dele, olha. Desse jeito aqui. Deixa eu passar um pedacinho aqui. Aí agora eu vou estar cortando aqui, olha. Desse jeito. Aí aqui eu vou estar cortando nessa direção, olha. E aqui eu vou estar cortando assim, olha. Desse jeito aqui. Puxando até o final. Aí vem aqui. Faz isso. Puxando até o final. Puxando até o final. E aí vai ficar assim, olha. Agora numa forma já untada com óleo, a gente vai colocar assim, olha. Aí eu vou estar fazendo o outro aqui. Eu vou cortar bem aqui no meio. Aí o outro corte eu vou fazer bem aqui, olha. Vou deixar um espaço entre um corte e outro para que não a parte, tá bom? Então, nessa área aqui, eu vou estar colocando o recheio desse jeito aqui. O recheio vocês podem usar o que quiser. Aí agora eu vou estar pegando a massa fazendo assim, olha. A gente leva aqui em cima, deixa passar um pouquinho, olha. Aqui, a gente fecha desse jeito aqui, pra que ela não abra, tá bom? Aqui nessa parte aqui, a gente vai cortar mais ou menos um dedo, olha. A largura aqui. Até chegar lá no final. E aqui do outro lado do mesmo jeito. Aí agora a gente pega e faz assim, olha. É hora de trançar aqui. Aí a gente pega e faz isso, olha. É bem simples. Mas você puxa um pouquinho até chegar aqui no final. Aí puxa aqui o outro lado também, olha. Sempre alternando um lado e outro lado. Aí olha, vai ficar desse jeito aqui. Aí a gente vai estar colocando aqui na forma, olha. A gente vai estar colocando aqui na forma. Desse jeito aqui, olha. Muito lindo. Agora eu vou estar pincelando aqui com o ovo, a gema de um ovo, olha. Desse jeito aqui. Agora eu vou deixar fermentando. Depois de 20 minutinhos, eu volto aqui pra gente levar ao forno, tá bom? Agora já está fermentado, olha só. Agora eu vou estar levando aqui ao forno por 25 minutos, tá bom? Já está pronta a nossa esfirra, olha. Ficou maravilhosa. Olha só isso. Bem douradinho por conta da gema do ovo que a gente passou, olha. Fica muito linda. Agora eu vou estar colocando aqui no prato pra vocês verem como é que fica. Olha só, pessoal, como ficou a nossa esfirra. Maravilhosa. Muito linda, olha. Agora a gente vai estar cortando um pedaço aqui pra gente ver como ela ficou por dentro. Vou estar cortando aqui bem ao meio, olha. Olha só, pessoal, como ela ficou. Fica maravilhosa. Fica muito linda mesmo a nossa esfirra. E maravilhosa. Fica um gostinho maravilhoso. Se vocês quiserem acrescentar mais queijo ou frango, pode estar acrescentando também. Mas fica muito lindo, olha. E um sabor maravilhoso essa esfirra. Aqui quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.